Música Molezinho, ó Tentando pra ir um pelo menos aí Então, rapaziada, beleza? Aqui, ó, rocinha da cebola aí Galerinha, nós vamos botar aqui Um mil saco de cebola aqui Nessa carrada de hoje Mas é como diz Os meninos que estão ali Os meninos que carregam a melancia, né? E aí eles não tem o costume De carregar a cebola Aí a gente tá fazendo Pelo menos pra ver se Fica bem feitinho, beleza? Então vamos carregar esse saco de cebola aí Vamos carregar aí Pra mostrar esse saco Fé em Deus em busca ali do O Cabrobó O Belém de São Francisco Mas tudo indica Que nós vamos em busca do Do Cabrobó da vida, beleza? Galerinha aí do Cabrobó Abraça aí, beleza? Então, rapaziada Vamos fazer o carregamento aqui Desse Só puxa ainda pra jogar pra cima Aí eu vou Pra ficar bem seguro Vou passar a lona Minha lona também Comprei outra lona nova Vou passar a lona E... E vou passar... E vou passar as cintas Por cima da lona Beleza? Toma aí, ó O carregamento aí Acelerar com o Fender Mais tarde Passar em casa Dar um pretinho Nos pneus Dar um granal e roda Beleza? Então é isso aí, rapaziada Vem com nós Assista aí Quem tá chegando agora Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Compartilha com a galera Pra não dar a força, beleza? Tamo junto, rapaziada Valeu Não Tá mole, pô Bateleza da seca, foi? Tá ruim aqui, né? Torou Molezinho, ó Dos cavos, ó Torou e filha de arame Tudo Ó o outro aí, ó Torou, pô Torou e seis filha de arame Ficou de cima Olha, boa Deu estufo ali, ó Ficou Ficou o de cima Mas o de cima Ficou bem, é tarado E o último, de baixo É Aí eu tô chegando E vindo vagazinho Ih Entendeu, cara? Aí é complicado Agora se não der, não dá Olha aí, rapaziada Botei esse foguinho dali debaixo Né, né? Tirou o lameiro aí, ó Aí eu botei essas lameirinhas Pra ir tapeando Por enquanto Aproveitar, regular esse freio E botar um parafuso aqui, ó Tá com a trama Ah, que muita gente pergunta Meu carro tem quantas modas? Vamos contar agora Olha aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, 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 nove, vinte e de uma, vinte e duas Tem vinte e dois aqui no truque E vinte na tração Aí futuramente botar Sete Sete, oito e oito Aliás, botar oito aqui Vinte e oito aqui E vinte, sei lá E vinte, sei lá, na tração Beleza? Toma aqui Cuidado aqui É, aqui Eu comprei a plaquinha nova Tá aqui Foi feita lá na Meninão Plagas Beleza, galera? Tá com Aí, galerinha Carregadozinho Feito o meio solo Aí, ó O dono ali, ó É Feito o meio grau aí Ó, vamos delonar Minha lona no Raidark Tu é doido Eu ver se eu comprei uma lona nova E vamos meter três e três aí na corda E uma cinta Em cada Barrota aí Em cada grama Pra aí Meter uma cinta Beleza? Ver se quantas cintas eu tenho ali E a milonar agora Aí, toma aí, galera Ó Aí Bandeirinha aí Um negócio aí Marromendo Só pra arreitar aí Mil e tantos sacos aqui Só pra calibrar aqui Eu botei foguinho, ó De novo Vou rodear aqui Pra nós vir aqui Ó, de aí Vou mostrar a galera Vou mostrar a galera aqui Como é que tá o negócio aqui Pelo menos Não ganha Tá ficando mais ou menos aqui Não Não ganha aí Gostaria de agarrar a situação Com o lugar que não Tá molezinha aí Dos cabos aqui Não, aqui Mil e tantos sacos aqui Só pra começar Boa Aí, ó Ninho réi Motorista velho aí Primeiro Dono do A16 É, como é o nome do bichinho aí Da criança Aí, ó Pode puxar? Só pra ajeitar aqui, ó Tem mais aqui, ó Sobrou um pouquinho aqui ainda Que a tono vai Aí, rapaz, dá uma molezinha Que tá bom Aí, a molezinha aí, ó Tá botadinha aí Só de pertinho Só pra começar o dia Viajar nesse canto Pra começar Então, galera, é show Alizinha aí Uma amarraçãozinha Aí, como ficou Pelo menos Galerinhazinho, né? Galerinha, tá ali, ó Então, só raio pra galera aí Fernanda, a linha de arreitar e sinta ali E os cabos tão ali na cana ainda, viu? Ó, pegado ali Pergunta e raça é escorado Eu não bebo Porque eu drijo, né? Mas não pode beber, não Estamos aí, ó Daquele jeito, né? Deixei uma traseira meio alta aqui Igual vocês podem ver aqui Beleza, galera? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui Olha aí, ó Narizinho ali, ó Estão aqui, viu? Não sei se dá pra ver aí Que tá torta Entrou pra dentro Carguei o carro todo Aqui é pra dentro, ó Tá vendo aqui, ó? De jeito aí Aí, isso ainda Ah, não Galerinha, olha Eu filmo aqui, ó Pra você Ó a vida dos cabos aqui, viu? Molezinha que os cabos tão dando Carne assada A gota toda aqui tem Olha a molezinha que vai dar aqui, ó Olha Febra aqui, mano Bota pegado mesmo É cozona, frear Carneiro e a botada é segura Toda tá ali, ó Só assando carne ali O negócio dele ali é assar carne E a botada é segura Isso aqui já tá ramada a cara dele, ó Ainda não tô não, ainda não A outra ali já tá escorada na balança Agora não tem nada Agora aqui É isso aí, galera Quem gostou Deixa o pai cair Se inscreva aí no canal E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser, beleza? Então vamos em busca ali Do cabra, ó Bora, bora E mais tarde eu volto No vídeozinho Vai com vocês Tamo junto, rapaziada E mais tarde eu volto E mais tarde eu volto